Não vem com essa não Cê tá sentindo muito pra quem não sentia nada Meia hora de tesão quando cê tá embriagada Baixou o grau da loucura, cê passa Hoje nesse quarto não tem pelo arrepiado Pele arranhada, vontade matada Veste a roupa e vai pra casa Hoje nesse quarto não tem pelo arrepiado Pele arranhada, vontade matada Veste a roupa e vai pra casa Não tem pelo arrepiado Pele arranhada, vontade matada Veste a roupa e vai Que sorte a nossa, Paula Mato! Não vem com essa não Esse seu coração não entende de sentimento Gasta saliva não Se eu convencer aí vai ser só perdação de tempo Cê tá sentindo muito pra quem não sentia nada Meia hora de tesão quando cê tá embriagada Baixou o grau da loucura, cê passa Hoje nesse quarto não tem pelo arrepiado Pele arranhada, vontade matada Veste a roupa e vai pra casa Hoje nesse quarto não tem pelo arrepiado Pele arranhada, vontade matada Veste a roupa e vai pra casa Hoje nesse quarto não tem pelo arrepiado Pele arranhada, vontade matada Veste a roupa e vai pra casa Hoje nesse quarto não tem pelo arrepiado Pele arranhada, vontade matada Veste a roupa e vai pra casa Pele arranhada, vontade matada Veste a roupa e vai pra casa Veste a roupa e vai pra casa Veste a roupa e vai pra casa Obrigado, gente! A honra é minha, viu?